Para quem não me conhece, igual a gente fala, meu nome é Lucas, eu trabalho no time de tecnologia do Galaxy Pay e eu estudo ainda, faço sistemas de informação e análise de desenvolvimento de sistemas. Então, para a gente começar já de uma vez, eu botei aí um print do Hello World, quem já programa já deve conhecer, né? Eu não sei, você bem sincera, eu não sei porquê do Hello World, mas tem gente que acredita que se você está começando a programar e o seu primeiro programa não for algo relacionado ao Hello World, você está amaldiçoado e vai dar problema aí para o resto da sua vida. Então, para a gente já começar do jeito certo, né? Um Hello World para a gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre linguagem de programação, né? Vou falar sobre o back-end, o front-end, o full-stack e alguns frameworks, né? Vou falar um pouquinho sobre o que é e como utilizar. Eu vi que tem vários programadores aí no time que está assistindo aí também, né? Então, queria aí, se for possível, né? Vocês me ajudem aí, qualquer coisa, se eu falar alguma besteira aí, se vocês discordarem de alguma coisa, a gente troca essa ideia, tá? Então, vamos lá, para começar a linguagem, né? O que que é a linguagem? A linguagem de programação é um padrão de regras semânticas e sintáticas para a implementação do código fonte da aplicação. Uma característica delas é que elas podem ser compiladas ou interpretadas. O que que é isso, né? Como que a gente vai desenvolver a nossa aplicação? E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de linguagens, né? Tem aqui o C Sharp, PHP, Python, Java, tem o Go, Ruby, todas essas aí, CSS, JavaScript, são todas linguagens para web. O Java, o C Sharp e o Python, acredito, também, você consegue fazer outras coisas, mas hoje a gente vai focar só no desenvolvimento web. É bom a gente lembrar também, né? Que Java e JavaScript, esse amarelinho aqui, JS, e esse do cafezinho, são duas coisas diferentes. Quem está começando aí, quem não é da área, né? Costuma muito achar que um é abreviação do outro, mas não, são duas linguagens bem diferentes até. Algumas outras aqui, elas têm as suas semelhanças, outras são bem diferentes também. E é importante a gente saber que não é tudo a mesma coisa. Eu tenho alguns amigos, né, que diretas me mandam lá no WhatsApp falando assim, ó, abriu vaga aqui na empresa, vou te mandar o link aqui do LinkedIn para você candidatar. Aí você nem abre o link, nem precisa de você abrir lá no título que aparece, já está falando, ó, vaga para programador Python. Eu nunca escrevi uma linha de Python, né? Por mais que seja web também, né? São coisas completamente diferentes. Então, a gente precisa escolher, né, uma linguagem e focar nela. Eu trouxe aqui também, né, que tem um assunto aí, que é o HTML, ele não é uma linguagem de programação, ele chama linguagem de marcação. O que é isso? Significa que o HTML, ele não pode ser usado para criar funcionalidades dinâmicas, né? Ele é feito para organização e formatação de documentos, tipo o Microsoft Word. A gente tem arquivos formatados lá em .doc, .docx, né? E a gente tem o .html, a mesma coisa. Dentro do HTML, a gente não faz cálculos, não muda informações contidas em algum tipo de memória, ou seja, né, a gente não cria variáveis com o HTML. Também não é possível a gente tomar decisões ou mudar o fluxo de execução. Então, por isso que o HTML não é considerado uma linguagem de programação. Então, se você ver aí na internet, né, alguns cursos que prometem te ensinar a programar em HTML, você já procura outro curso, que é o cara que está falando em BST. Tá? Apesar de a gente utilizar também o HTML, a gente não programa em HTML. Acho importante só comentar isso. Gente, se eu estiver falando muito rápido, muito devagar, aí vocês me falam, tá? Tá. Aí, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa aí, quer falar por enquanto? Não tem enquanto não. Beleza. Eu estou tentando aqui aplicar, não subiu. Então, aqui é uma divisão que a gente tem no desenvolvimento web, é o back-end, que é a parte de trás, né, de um sistema, por exemplo. Um sistema, de um site, né, o que for, da aplicação web. O desenvolvedor back-end, a principal função dele é o desenvolvimento de APIs, que vem da sigla, né, Application Program Interface. O que é uma API, né? É um meio de se comunicar entre outros sistemas com a sua base de dados. Essa API, ela pode ser interna ou externa. Interna é quando ela é de um produto específico, por exemplo, uma loja virtual, que ela tem a API dela que conecta com o aplicativo, por exemplo. Ou uma API externa, que é para outros desenvolvedores de outros sistemas utilizarem, fazer alterações dentro do seu sistema. Toda API, ela trabalha com requisição e resposta, né, o integrador, ele vai te mandar uma requisição, você vai dar uma resposta para ele, dependendo do que quer que ele te mandar. E eu coloquei aqui também dois padrões, que são muito utilizados, acredito que são os dois mais utilizados hoje, que é o REST e o SOP. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem muita coisa dentro desse assunto que dá para a gente conversar. Mas é bom a gente saber que hoje esses são os padrões mais utilizados. E é bom também, o Bequim, de saber um pouco sobre documentação, porque nem sempre o cara que fez a API é quem vai integrar, principalmente no caso de APIs externas, né. Às vezes você nem conhece quem está programando, quem está integrando com a sua API. Então, a sua API, ela tem que ser simples e tem que estar bem explicada lá como que o integrador vai fazer essa integração com a sua API. Então, ele precisa saber um pouco de comunicação também, caso o outro programador tenha alguma dúvida. E precisa saber documentar, explicar direitinho como que é o funcionamento de cada pedaço da API. Beleza? Aí eu trouxe aqui um exemplo do funcionamento de uma API. Aqui a gente tem o usuário, que é o integrador, né. Ele faz uma requisição junto de um método e os parâmetros. Nesse caso aqui, de um exemplo de um restaurante. O método aqui, no caso, seria fazer um pedido. Eu quero fazer um pedido aqui no restaurante. E os parâmetros é o que que tem nesse pedido. Ah, eu vou querer o prato do dia com um suco de laranja, sei lá. E aí, a API, que aqui no caso é o garçom, ele montou esse pedido com tudo que eu... Os parâmetros todos que o usuário solicitou e montou a requisição. É o request que é a requisição. E foi lá na cozinha, que é a minha aplicação, e mandou isso. Aí, depois de um tempo, a cozinha responde. Ela manda esse responde aqui com o pedido todo montado para ele. E devolve para a API. Aí, a API só faz esse repasse para o usuário, para quem está integrando. Então, o usuário, ele faz o pedido dele aqui, monta a requisição. E a aplicação devolve junto com a API, devolve a resposta daquilo que ele pediu. Aí, essa resposta, ela pode conter os erros, se ele fizer alguma coisa errada. Por exemplo, ele pediu lá o suco de laranja. Ah, não tem laranja. Então, vou te retornar o erro falando, não tem laranja. E aí, ele monta a requisição nova e segue esse mesmo processo até dar certo. Conseguiram entender mais ou menos como é que funciona? Se precisar, eu explico de novo, tá? Vou passar aqui, tá? O back-end, ele tem que saber um pouquinho também sobre o banco de dados. Ele não precisa ser o fera do banco de dados, né? Porque dentro da programação, a gente tem uma outra função que mexe só com o banco de dados, que é o DBA. Mas como é o back-end que conversa com o banco de dados, que faz a conexão, ele tem que saber fazer essa conexão e também como que ele vai recuperar ou gravar informações lá dentro do banco de dados, né? Ele precisa fazer essa conexão com as informações que estão lá, trazendo para a API, no caso, né? Para a aplicação. Ou, ao contrário, né? A aplicação vai informar alguma coisa para ele salvar lá no banco. Aí, aqui, eu trouxe alguns exemplos de bancos, né? Como o Oracle, o Postgre, o MongoDB, mais que ele aqui, que são exemplos de administradores de banco de dados. Um outro assunto aqui também é a segurança, né? A mesma coisa do banco de dados, né? Ele não precisa ser um profissional na área, porque a gente tem essa especificação também, tem um outro profissional para fazer essa parte da segurança. Mas como é o back-end que fica mais focado nas regras de negócio, ele tem que saber, por exemplo, alguma coisa para ele barrar, por exemplo, um usuário que não tem acesso a um relator no sistema. Isso aí está ligado na segurança também. E para evitar também o SQL ou o Code Injection, que isso é quando o meu usuário passa algum comando, ele sabe um pouco de programação, e ele passa algum comando dentro de um parâmetro daquele na requisição. Por exemplo, um exemplo que é muito utilizado, em loja virtual, quando o cliente vai fazer uma busca, se eu colocar lá dentro do campo da busca um comando para apagar a minha base de dados, isso tem que estar tratado lá no meu back-end. Essa função também, né? Ela se estende, ela tem que estar presente em toda a aplicação, não só no back-end, mas é mais focada no back-end, porque é lá que fica todas as regras, é onde faz a conexão com o banco, que é onde ele vai definir se pode ou não pode mandar lá para o banco. E aí isso se estende também para acesso de arquivos, por exemplo, eu tenho o documento de um cliente aqui que não é todo mundo que pode ver, então o que vai definir se pode ou não ver de verdade mesmo, é a parte de trás lá do sistema, é o back-end. Beleza, gente? Eu não estou conseguindo ver o chat, então se alguém estiver mandando alguma coisa no chat aí, vocês me dão grito aí, viu? E a outra parte aqui do desenvolvimento é o front-end, que ele é basicamente ao contrário. o back-end trabalha com a parte de trás do sistema, da aplicação, e o front-end vai trabalhar com a parte da frente, que é aquilo que o nosso usuário enxerga. Então, o front-end também tem que saber um pouco de API para ele fazer as integrações, porque o meu back-end vai retornar esse texto aqui, aqui parece, o exemplo que eu perdi, parece uma consulta de um usuário, que ele tem aqui o e-mail, ele define se é um administrador, a data de criação e alteração, alguns campos aqui específicos desse sistema aqui. Então, se eu colocar isso aqui lá na tela, o cliente não vai entender nada, provavelmente ele vai ficar perdido, vai achar que é até um erro. Então, ele tem que saber pegar essas informações que o desenvolvedor da API retornou lá para ele e mostrar isso de algum jeito amigável lá para o usuário, para ele poder entender. Então, aqui algum exemplo, seria que a data de criação, como ela foi salva nesse formato aqui, para o cliente lá para ele ver, ele teria que vir aqui, está ano, mês e dia, ele vem ao contrário, dia, mês e ano, com a hora aqui, tudo formatadinho direitinho. Isso aí é só mais um exemplo do que o Frontend faria nessa integração. Um pouco também que ele tem que saber, como ele vai trabalhar, principalmente com os navegadores, ele tem que saber utilizar algumas ferramentas que os navegadores usam. E aí, como nem todo navegador é igual, tem alguns que vão dar problema de compatibilidade. Um exemplo aí de o cliente acessa o site só pelo desenvolvedor, no caso. Ele acessa o site só pelo Google Chrome, ele desenvolve todos os anos só o Google Chrome. E aí, chega chamado lá de que o cliente abriu no Firefox e veio todos lá. Apareceu lá o sistema, onde estava um botão, apareceu lá do outro lado da tela, de outra cor, de não sei o quê, a tela ficou toda estragada. E isso provavelmente é porque o Frontend utilizou alguma ferramenta lá que não está compatível com o Firefox, no caso desse exemplo. Então, eu deixei aqui até uma sugestão de um site que você pesquisa lá qual a ferramenta que você quer utilizar e ele te fala, ela está disponível aqui no Google Chrome, por exemplo, a partir da versão 57. Então, se o seu cliente, você sabe que o seu cliente usa a 56, por exemplo, e não tem como ele atualizar o navegador, você não vai poder usar aquela função. Você vai ter que procurar alguma outra maneira de fazer, de solucionar aquele problema. Ainda dos browsers e dos navegadores, essa questão aqui da seção e dos cookies, ela anda muito junto com a segurança também, porque eu não posso exibir tudo para o usuário, porque essa parte aqui, ela fica visível para todo mundo que tem acesso àquele computador. No caso aqui é do Google Chrome, só apertar a tecla F12, aqui o quadradinho tampou, mas a aba chama Application. Então, abrindo isso aqui, a gente consegue ver todos os cookies, a seção, tudo que o site aqui, no caso o Google.com, está gravando no seu computador. Então, aqui vocês podem ver até que está criptografado, eu não consigo saber o que é isso. Então, aquele botão de manter conectado no Facebook, por exemplo, é isso que ele faz. Ele provavelmente, ele deve pegar algum retorno desse Authentication Token aqui, por exemplo, essa hash aqui, para salvar o usuário. Então, o Facebook, ele vai gravar aqui algum cookie, desse token, e o nome aqui também, a gente não consegue saber o que é cada coisa. se eu colocar aqui e-mail, no nome, nessa coluna aqui do nome, e-mail, e no valor, eu coloco lá o e-mail lucas.com, qualquer um que tem acesso ao computador, ele vai ver o e-mail, e-mail, agora com a LGPD também, e-mail é dado sensível de cliente, então eu não posso fazer, é só jogar aqui e pronto. e como isso tudo fica no navegador, quem vai fazer isso não é o back-end, não tem nada a ver, é o front-end. Aí eu trouxe aqui até um memezinho aqui, de quando você entra lá no site a primeira vez, o site te oferecendo lá, perguntando se você aceita todos os cookies do site. E como aqui também está relacionado aos navegadores, essas duas primeiras aqui, de responsividade e UX e UI, que são experiência do usuário e interface do usuário, essas duas principalmente, elas estão mais conectadas com o design, mas também é, como é o front-end que vai pegar aquilo que o designer montou, e realmente codificar aquilo, você tem que saber como que ele vai fazer aquilo que o designer mandou. E também se tiver algum problema, às vezes a empresa não tem um design específico para fazer essas telas, trabalhar nessa responsividade, quem vai mexer com isso direto é o front-end. Então pelo menos o mínimo, para não fazer ficar feio e estragado lá na tela, é a responsabilidade do front-end. E também um pouco do SEO, que é o Search Engine Open Jason, também o pessoal do marketing utiliza muito isso, como essas tags, essas informações, todas que vão lá para a busca no Google, por exemplo, elas estão concentradas na parte frontal lá do sistema, da aplicação, quem vai mexer com isso, quem vai colocar aquelas tags do Google Analytics, por exemplo, do Facebook Pixel, isso tudo aí é o desenvolvedor front-end. Saber utilizar também o HTML semântico, que visualmente não vai fazer diferença nenhuma, mas para os buscadores, ele ajuda nesse ranqueamento, ele tem que saber utilizar também. Beleza, gente, se alguém tiver alguma coisa aí, pode cortar na hora aí, falar. Do front-end, foi isso, e agora, o último, a última, vamos dizer assim, divisão do desenvolvimento web, é o full stack. E o full stack, ele nada mais é do que a junção dos dois, do front-end e do back-end, um profissional que vai fazer essas duas etapas do desenvolvimento. Aqui eu trouxe um exemplo de como funciona isso, aqui embaixo, o cliente acessa o site, que está lá na internet, vai no servidor, que fica armazenado o script com o back-end, que vai lá, faz a busca no banco de dados, ou insere algum registro lá no banco de dados, que retorna para cá, e aí passa lá as informações para o site, para o cliente ver. Esse aqui é o fluxo padrão, para toda aplicação web. Ela tem a parte lá visual que conecta com a parte... Eu olhei o domínio, isso aqui. Oi? Foi mal, meu microfone ativou. Tranquilo. E aí todo site, ele vai funcionar desse jeito, toda aplicação web, seja ela um site, um sistema, uma landing page, qualquer coisa, ela vai ter esse funcionamento básico aqui. Beleza. Tudo tranquilo. Até agora, gente. Vou continuar aqui, tá? falando um pouquinho de frameworks. Dentro do desenvolvimento, frameworks, ela é uma série de códigos prontos que oferecem alguma funcionalidade específica, né? É um padrão que pode ser incorporado aos sistemas para agilizar o processo de desenvolvimento. Ou seja, é uma caixa de ferramentas mesmo, é tudo aquilo que pode ser útil para o desenvolvedor que vai facilitar no processo de desenvolvimento daquela aplicação. Eu trouxe aqui alguns exemplos também, né? Como aqui, cada framework, ela é de uma linguagem, né? Então, no PHP, aqui a gente tem o exemplo do Laravel, tem o .NET Core, que é para C Sharp, tem o Java do Spring aqui, tem o JQuery, o React, o Angular, Vue, essas quatro aqui são de JavaScript, tem o Bootstrap, que é para CSS, que é o visual só. Então, tudo que, por exemplo, a gente para fazer alguma, sei lá, alguma animação na tela, eu quero que o botão fica pulando lá na tela, como o cliente pediu aqui. Então, às vezes, se eu for fazer com o JavaScript na mão, assim, desenvolver em tudo, zero essa animação, eu vou demorar lá, sei lá, umas cinco linhas, seis, sete linhas de código para poder fazer essa animação. E com o JQuery, por exemplo, eu utilizaria uma linha só e ficaria, às vezes, até mais fácil de identificar o que é aquela função. Então, tudo que está aí para facilitar o desenvolvimento é uma framework. E a gente tem esses exemplos aqui, são frameworks públicos, que você pode entrar lá no site e baixar e alterar o código, fazer tudo que você precisar nela. E a gente tem também as frameworks que são internas. A empresa, por exemplo, desenvolveu um padrão lá que ela usa para todos os projetos que tiver que fazer. Também é considerada uma framework, porque lá tem tudo que precisa para auxiliar no desenvolvimento. E aí, ela é utilizada só dentro da empresa por ser um framework interno. Essas aqui, todas elas são gratuitas, eu nem conheço, para falar a verdade, em um framework pago, você tem que fazer alguma assinatura, mas sei lá, essas aqui todas são só entrar no site oficial lá, no laravel.com, por exemplo, e mandar baixar. Tá, e aí, tranquilo, até agora, gente, agora a gente vai entrar de cabeça aí mesmo, como que a gente começa, o que a gente precisa para começar? Eu preciso de um computador. Pronto, acabou o slide, basicamente. Mas, realmente, tudo que você precisa para fazer mesmo é um computador com acesso à internet. Além disso, você precisa de ter uma disposição, uma força de vontade, porque eu costumo até comparar com você aprender a tocar violão, por exemplo, aprender alguns instrumentos. Você faz uma semana de aula de violão, você não vira o, sei lá, o Jimmy Hendrix da vida. Você tem que praticar muito, você tem que fazer atividades, exercícios aí, você tem que praticar, assistir mais aulas, errar, vir, aí você vai ficar nervoso, porque seu código lá, você não está achando o erro, aí depois você acha o erro e fica mais nervoso ainda, porque você viu que era uma coisa besta, era bobagem lá que você estava errando. Então, você tem que praticar, assim, uma horinha por dia já basta, não precisa de mais do que isso, não. E também perguntar bastante e saber tirar as dúvidas, perguntar bastante, porque normalmente você não vai aprender tudo sozinho, você sempre vai ter alguém te instruindo. Então, aproveitar esses momentos, você está começando na empresa agora, por exemplo, vai ter alguém te auxiliando nisso, vai ter alguém te acompanhando. então, toda dúvida que você tiver, o mínimo de dúvida que você tivesse, já pergunta de uma vez, para não acumular e deixar mais complicado do que realmente é, porque complicado não é, mas é trabalhoso. Então, saber tirar as dúvidas também, uma vantagem, acredito que da maioria das linguagens, é que quando tem alguma coisa errada, alguma coisa escrita errada, um erro de sintaxe no seu código, a linguagem ela vai te falar, você tem um erro na linha 15, só que aí isso não adianta, você vai pesquisar no Google, por exemplo, erro na linha 15 PHP, você não vai achar nada, porque o que tem na linha 15? Você tem que entender, tem que interpretar o erro, saber ler o erro também, para na hora de pesquisar ficar muito mais fácil. então, você entende lá, o erro que aconteceu foi na linha 15. Tá, o que tem na linha 15? O que eu posso ter escrito errado aqui na linha 15? Ah, não achei, vou pesquisar o nome da função aqui, os parâmetros que essa função precisa, o que é que eu estou passando de errado? Já sai, já é muito melhor do que você não saber por onde pesquisar. Tá, e de ferramentas, o que a gente utiliza para programar são as IDEs ou editores de código. Eu trouxe aqui alguns exemplos, se você não tiver nenhuma dessas, o bloco de notas padrão do Windows, do Linux, tudo, já dá para programar. A gente não usa ele porque, primeiro que ele é feio, ele é preto e branco, lá não ajuda nada, parece até frescura, tem o código todo coloridinho lá, mas isso ajuda, auxilia bastante. Então, alguns editores aqui, o Notepad, Notepad++ aqui, tem o Sublime também, tem o Atom, que é bem parecido até com o Sublime também, tem o Visual Studio Code, tem o NetBeans, essas aqui todas são gratuitas. A JetBrains, ela é uma empresa que desenvolve essas IDEs, esses editores de código, que no caso delas aqui, elas são primas, são pagas, mas se você for estudante ou professor, você tem a licença gratuita, a que eu utilizo mesmo é a gratuita. É igualzinho do Spotify, você só manda para lá um comprovante de matrícula e na hora ele já retorna um código lá para você colocar. mas todas elas, elas têm a mesma a mesma função, você consegue utilizar todas elas e vai depender de qual você se adaptar melhor, qual que você vai gostar mais. E algumas linguagens, não todas, elas precisam de um servidor local, PHP, por exemplo, você precisa ter esse servidor. E aí aqui no cantinho tem os exemplos do OneServe, tem o Xamp, tem o Lamp também. todos eles fazem a mesma coisa, servem para a mesma coisa, só são questões de interface diferente, um deve ser mais leve que o outro, mas também, em todo curso que você fizer, o professor lá do curso, no caso, ele vai te ensinar, instalar e configurar isso aqui direitinho. Não tem segredo não, é bem simples também. Beleza? E aí eu trouxe aqui também algumas indicações que são pessoas que trazem esse conteúdo para se aprender a programar. Eu trouxe vários aqui. Tem o Alura, que é uma plataforma de cursos específicos para tecnologia, tem vários cursos lá dentro. A Udemy também, a Udemy, a diferença dela é que tem curso de tudo, tem até de instrumento lá tem também, mas os de desenvolvimento também. esses dois aqui, eles são o Alura, se não me engano, você tem que fazer uma assinatura mensal, e você tem acesso aos outros cursos, a todos os cursos da plataforma, e aí o Udemy você compra o curso específico que você quer. Direto ele tem cupom de desconto também, às vezes sai curso por menos de 20 reais, às vezes sai gratuito, é só entrar lá e procurar. um outro aqui é a Rocketseat, ela é mais focada em JavaScript, se você quiser aprender especificamente JavaScript, eu acho que até tem algumas outras linguagens lá, mas a maioria é de JavaScript, e aí eles vão desde o back-end até o front-end também, até o mobile também tem lá. A Keynes Academy, esse aqui, eu confesso que é o que eu menos conheço, mas eu assisti umas aulas deles que eles ensinaram a fazer um clone do Google Meet, você abre câmera, microfone, chat, em tempo real, tudo assim, e eles fizeram isso e ensinaram a gente a fazer também. Eu achei muito legal esse curso que eles deram, e gratuito também. O Emerson Broga, esse aqui eu acho que é o que eu mais acompanho, ele também ensina JavaScript, ele tem um livro e um curso pago também, mas ele tem vários vídeos no YouTube, tem no Instagram direto, ele faz post também, que é tudo gratuito também e já ajuda bastante. Tem a OpenSides também, a OpenSides ela é mais focada para o PHP, ele tem também algumas coisas de front-end lá, de JavaScript, mas a maioria dos cursos deles é mais voltado para desenvolvimento em PHP. também tem os cursos pagos, mas também no YouTube deles tem as videoaulas, eles fazem, eu não sei agora como é que está, mas eles fazem vários podcasts também. Tem a Rafaela, a Rafaela ela é programadora front-end da Alura, ela desenvolve lá a plataforma da Alura e dá aula dentro da Alura também. E no Instagram e no YouTube também ela tem vários conteúdos lá, muito bom. Se não me engano ela usa JavaScript também com, acho que React, com a framework React, mas ela também tem do básico ao avançado lá no YouTube dela gratuito também. o outro aqui é o Programação de NAMC, é o Alisson e a Mise, eu acho, esqueci o nome dela. Eles têm vários cursos também de várias videoaulas lá no YouTube. Eles, o que mais tem lá, eu acho que é de Python, mas tem de tudo lá também. tem a AmbevTech, a AmbevTech ela é uma divisão de tecnologia da Ambev, cerveja mesmo, e direto eles fazem lives, traz conteúdo no Instagram, tem, se não me engano, tem um podcast também, tem muita coisa lá no perfil deles. Esse aqui é o Amos Code, a fundadora dela é uma colega lá da faculdade, ela na verdade é uma plataforma um perfil para ajudar mulheres a entrar na tecnologia, mas no Instagram delas principalmente tem muito conteúdo lá que ajuda bastante, tem indicações também, direto aparece uma coisa interessante lá. Um outro aqui, os Debs Cansados, eles têm um podcast, esse aí é um conteúdo mais, é cheio de brincadeira, cheio de zoeira lá, de linguagem, de briga, de linguagem, de não sei o que, um tanto de coisa lá, mas os podcasts deles são bem interessantes também, eles direto fazem encontros sobre tecnologia em geral, várias coisas, tem um conteúdo muito legal. E tem o Neire aqui que eu não vou nem tentar falar o nome dele aqui, esse aí eu indico para quem quer descobrir o que programar, ele tem o YouTube dele, que tem ele tem aula de tudo, literalmente, quase tudo lá que você acha dentro do YouTube dele, desde Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, programação Android, tem PHP lá também, tem C Sharp, tem tudo, esse cara ele, são dois, o pai, o Neire e o filho dele, e os dois fazem os vídeos lá e tem tudo. Esse aí eu indico para quem quer começar e não sabe por onde começar, você assiste uma aula dele lá de cada linguagem que você quer e aí você descobre por onde você começa. E eu deixei aqui também um link para praticar com mais de 80 ideias de projetos, desde o básico ao avançado, eu vou até abrir ele aqui para a gente ver que ele tem muita coisa aqui também que é bastante interessante, aqui ó, do básico por exemplo, a gente tem aqui um contador por exemplo que a gente precisa desenvolver, um aplicativo de notas, um gerador de texto aqui, e várias coisas aí no intermediário tem aqui algum editor, sei lá, cálculo matemático parece, uma loja virtual aqui, uma lista de tarefas, tem vários projetos aqui que é muito legal também, esse aqui eu descobri recente também, não conhecia, apareceu lá no linkedin, eu salvei lá nos favoritos, direto eu dou uma olhada lá, vejo o que tem de legal, ele tem vários exemplos lá também, esse aqui é muito bom para praticar. no mais é isso, eu estou deixando aí alguns contatos meus aí, o arroba qualquer, redes sociais, procurar, você me acha lá, o linkedin, e no final aí o link para essa apresentação aí, que alguém quiser baixar, para ver, anotar lá as indicações, só entrar nesse link aí que ele te manda para o PDF, mas é isso.